Eu sou de Max Mais uma vez A todas as girls Brasil Vocês estão prontos? Lá vou eu Let's go Essa garota é quente Tipo o sol de Ipanema Num dia bem quente Que o corpo não aguenta não Desfila pela praia Ela não tá nem aí Menina que pirraça Ela sempre vou acenar Vejo em seu corpo As belas montanhas do rio Quem olha sabe Que isto é coisa do Brasil Linha de frente Com seu charme E sambar no pé É de dar inveja A qualquer mulher Ela, que donzela Faz qualquer lugar de passarela Ela, que boneca Ela é a musa da favela Ela, que donzela Olha como é bola Essa morena Ela, que bela Ela tá museada Do jeito que a favela gosta Museada Do jeito que o estrangeiro olha Museada Do jeito que a rap e o corpo Ela tá museada Do jeito, do jeito Baby Mulher sensacional Beleza brasileira Me deixa tonto Mostrando como é perfeita Deixa tonto Esse paraíso Pede dúvidas Faz da areia Dessa praia O seu país Ela passeia Nos meus sonhos Deságua no mar Não dá pra resistir Quero vozes no meu celular Não dá para de pensar Nas curvas do seu corpo Porque por onde passa Deixa qualquer homem louco Olha ela Ela, que donzela Faz qualquer lugar de passarela Olha ela Ela, que boneca Ela é a musa da favela Olha como é bola Olha como é bola Essa morena Olha ela Que bela Que bela Que bela Ela tá museada Do jeito Ela tá museada Do jeito Ela tá museada Do jeito Estrangeiro Olha Pro jeito Do jeito Do jeito A ma real Ela tá museada Do jeito Estrangeiro, malha, voceada, progindo E arrepentou, voceada, progindo, progindo Garotas Ei, princesas Garotas Princesas Adoro vocês